O programa Negros em Foco está de volta e hoje um bate-papo com o advogado e presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental do Rio de Janeiro, Dr. Humberto Adame, falando aí sobre a questão da desigualdade racial. Dr. Humberto, o senhor comentou que tem um levantamento estatístico, balanço sobre o mercado de trabalho, como que está o negro hoje nesse mercado? O mercado de trabalho brasileiro é uma pirâmide, onde o fundo é negro e na medida que você vai subindo ele vai se embranquecendo, parecendo a Dinamarca. Qualquer que seja a empresa, é muito difícil você não ter essa realidade. Eu cito sempre como objeto das representações que eu me referi antes, duas petroleiras da indústria nacional, que, com base no balanço social que está disponível no site de cada uma delas, nós observamos que uma, a maior delas, tinha apenas 4% de afrodescendentes e trabalhadores. E na outra, entre 1.700 funcionários, 34 negros apenas e 0% em cargo de chefia. Eu acho que isso deve ser objeto de investigação no Ministério Público, porque são números incompatíveis com a realidade do mercado nacional. E, normalmente, quando você entra com essas representações, são denúncias ao Ministério Público, como fizemos, fizemos dessa vez 54, tanto no Ministério Público Federal quanto no Ministério Público do Trabalho, as empresas passam a se mobilizar ainda na fase de inquérito. Essa realidade, então, vem mudando um pouco. É, eles acabam fazendo alguns ajustes, chamam a atenção e, se não fizerem, serão processados em ação civil pública pelo Ministério. Mas o que é mais importante é ver essas duas perguntinhas que estão no balanço social de cada empresa. Quantos negros trabalham na empresa, quantos negros encargam de chefia. Isso você que está assistindo pode fazer em qualquer empresa do país. E é só ver o balanço social no site da empresa ou o balanço social. Isso ajudaria muito a comunicar ao Ministério Público esses números que devem ser investigados. Por que acontece isso? É uma forma de você acionar o mercado de trabalho. O senhor acredita que ainda vai levar muito tempo para que os direitos dos cidadãos negros e afrodescendentes sejam cumpridos? Olha, eu acho que vai demorar, sim. Mas cada dia é uma estrada que se começou já a caminhar há muito tempo. Muitos já caminharam um pedaço dessa estrada antes. Eu acho que vai demorar, acho que devemos ter um longo percurso aí. O próximo caminho é, com certeza, a reparação pela escravidão. Autoestima. Qual o papel da autoestima para que haja essa mudança de comportamento? Não só a autoestima, mas a autoestima, a identidade, a memória, a cultura, o culto aos antepassados. Nem só religiosamente falando, mas lembrando as religiões de matriz africana, mas também culturamente. Eu vejo muitas das pessoas que são contra as cotas, por exemplo, falando do seu avô libanês, do seu avô... Para falar do Alicâmio, né? Avô libanês. E esquecem que todos os outros também têm direito a ter a memória, a herança do avô e do bisavô. Isso que não está capitulado ainda, por isso que são contra as ações afirmativas. Eu acho que vai demorar um pouco, mas estamos caminhando. Essas grandes festas, como é que aconteceu na Zumbi dos Palmares, levam a esse resultado. Já que o senhor lembrou aí da festa da Universidade Zumbi dos Palmares, no dia da Consciência Negra, vou convidar o senhor para acompanhar mais um pouquinho de tudo o que aconteceu neste evento. O evento Consciência na Zumbi reuniu centenas de pessoas. Em busca de diversão e cultura, a vida de Zumbi dos Palmares foi lembrada por povos de todas as cores. Povos de um país de diversidade. Além do Troféu Raça Negra, está marcada as comemorações do dia 20 de novembro, a Universidade Zumbi dos Palmares realizou uma grande festa cidadã. Sol forte, público feliz, diversão e cultura para todos. O show do meio-dia foi uma das atrações do evento Consciência na Zumbi. Em cima do palco, opa, embaixo do palco, artistas desfilavam pela Universidade. Durante o evento, Jair de Oliveira, Simoninha, Marques de Castro e Léo Maia passearam pela Unipalmares. Conheceram as salas de aula, a biblioteca e, por que não, uma paradinha na sala de descanso. A Universidade está de parabéns e acho que é um exemplo, uma semente maravilhosa para o Brasil inteiro, para uma sociedade mais justa e mais bonita. Espero que o Brasil inteiro conheça esse centro aqui de educação, porque é uma ideia e um centro muito bonito, muito bacana, que está jovem ainda, mas com certeza vai se tornar um dos principais centros de educação no Brasil. O público fez a festa e contou o porquê escolheu passar o Dia da Consciência Negra na Unipalmares. Entre os eventos que estavam ocorrendo no dia de hoje, eu achei que esse é o que mais retratava a nossa cultura negra. Eu gosto do Marques de Castro, gosto dos artistas que se apresentaram. É o dia aqui, porque aqui é o primeiro quilombo da nova geração, por isso que eu estou aqui. A capoeira, trazida pelos escravos africanos para o Brasil, não podia faltar. A capoeira é uma arte que consegue juntar todas as outras artes e ainda assim unir todos os povos, né? Então, para nós foi uma grande satisfação estar aqui, com muita energia, muita cantoria, bons capoeiristas, enfim, foi um dia maravilhoso. Personalidades também falaram sobre a iniciativa. É um dia de muita celebração, de muita oração, de muita expectativa para o futuro e futuro próximo, né? De uma vida melhor para a comunidade negra brasileira e, consequentemente, para o Brasil. Eu estou com muito orgulho de estar aqui. Eu sou um cara que a minha vida tem sido fruto de muita luta e eu estou conseguindo chegar a algum lugar porque, graças a Deus, eu tive acesso à educação. Então, aí, isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Na escola de samba Camisa Verde e Branco, a feijoada e o samba também faziam parte das comemorações. O que o samba contagia brasileiro, todo mundo sabe, mas africano e, por que não francês, também gostam. E muito, afinal, o ritmo é para todos. Quando a noite caiu, o palco foi outro. No Memorial da América Latina, as quatro divas Luciana Mello, Leila Moreno, Vanessa Jackson e Daúde formaram o Canto das Mulheres Negras. Não precisa dizer mais nada, é só ouvir. E aproveitando, gostaria de presentear o senhor com essa camiseta, né, que é com a imagem de zumbi, a nova camiseta da Uni Palmares. Obrigado. Muito bonita, como sempre. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui. Viva a Uni Palmares, né, viva zumbi e parabéns pela festa. E você também que queira adquiri-la, é só entrar em contato conosco pelo telefone 3392-6005, o número que aparece aí na tela. E, doutor Adame, eu gostaria que o senhor falasse sobre como está aí essa questão da luta contra o racismo no Brasil. Nós estamos no caminho certo? Me parece que sim. Você não jogar todo o combate ao racismo na questão criminal, na questão de repressão penal, me parece que é mais acertado. Quando você joga em medidas de ação afirmativa, medidas de ação civil, de reparação de dano e de inclusão forçada. Me parece que é o seu caminho muito mais acertado e acho que o país está num caminho apropriado. Muito obrigada, doutor Adame, pela participação do nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. E você que acompanha o programa Negros em Foco, muito obrigada pela sua audiência. E entre em contato com a nossa produção pelo endereço eletrônico negros-afrobras.org.br. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto